Hey guys, I'm back, e... Feliz Natal! O ano passou tão rápido que até parece uma continuação do ano passado. Mas enfim, esse vídeo é um especial de Natal onde eu e meu amigo mostramos um monte de personagens aleatórios nesse tema natalino que, de certa forma, não está tão natalino ultimamente. Mas relevando isso, eu quero agradecer muito ao Toshi do canal Topia. Fiquei muito surpreso quando apareci no Potencial, porque eu nem sabia que eu iria aparecer lá. E na verdade, até agora eu nem sei como eu apareci, porque tinha que se inscrever? Tinha que ser bom? Sabe como que eu apareci lá? Não sei! Mas enfim, eu tenho muito a agradecer, sério. Toshi, se você estiver vendo isso, muito obrigado mesmo. Você, digo, e todos os canais de opinião que até agora trombaram com o meu canal, ou pelo menos se encontraram comigo em alguma rede social, eu tenho muito a agradecer. Todos vocês são muito humildes e, sério, não tenho nem palavras para agradecer a todos vocês. Mas é isso, eu espero que gostem desse vídeo. Muito obrigado, Toshi, novamente e aproveitem. Tá, vou rodar aqui. Saiu Johnny Bravo. Johnny Bravo, cara, eu nem lembro como é que ele é. Ah, tá, Johnny Bravo. O que é? O bombadão, o Walmart americano. Eu jurava que era o Johnny Teste, eu ia começar a desenhar o Johnny Teste, cara. Eu juro pra você. Eu nem lembro como é que ele é. Cara, eu sei que ele tem um cabelinho loiro, pra cima, e é bombadão. Eu sei que ele tem o queixo quadradão, assim, ó. Brabo. Eu não consigo fazer uma linha, cara. Isso é um corpo. Você tá fazendo no mouse ainda, né? Claro. Tem coisa melhor. Mano, o cara, o meu tá pegando forma. Fala pra você. Eu fiz duas linhas. Ah, ele é... A cabeça dele é um L. Eu ia na gravação, mano. Eu tô levando um humor pra fazer duas linhas. Ai, caralho, calma. Nossa, velho, ele é muito complicado. Eu não lembro de nada dele. Eu sei que ele tem um cabelo assim, né? Ah, é, o cabelo dele é tipo uma foice, se não me engano, assim. Eu vou fazer um pouquinho. Deus, que tragédia. Tá parecendo um grande esboço. O meu tá muito ruim. Ele faz espose? Eu acho que faz, não faz? Faz. Igual o de Jojo. Nossa, que uma ideia muito boa. Você lançou o Jojo e já vira a cabeça. Mas eu vou continuar. O negócio é tema natalino, você sabe, né? Eu sei. Eu tenho que primeiro conseguir desenhar o Johnny Bravo. Depois a gente lembra do Natal. Mas assim, uma discussão séria. Todo mundo concorda que o Johnny Bravo é counter do Goku, né? Com certeza, meu irmão. Com certeza. Mano, o meu tá ficando muito bom, mas ao mesmo tempo tá muito ruim. Eu juro que eu desenho bem, mas até agora eu só desenhei. Oh, aquele desenho do Marias Marasco, pena que você me mandou de foto no WhatsApp. Pra quem não sabe, tá aí na tela. Ele tinha feito um desenho do Marias Marasco, mas acabou que o arquivo corrompeu. Mas o problema é que ele ficou me mandando, em vez de mandar um print, ele mandou foto da tela. Não tem como ele refazer. Desculpa, eu tenho que ir negativo. Mas agora já era, mas o desenho tava ficando muito bom. Agora demorou dois dias pra fazer pelo menos um esboço. Mas tava bom demais. Ah, mano. Tá ficando muito feio, véi. Por que que eu coloquei Johnny Bravo, véi? Por que, meu irmão? Todas as escolhas que eu tinha. Mas foi uma ideia bem meme. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Johnny Bravo. Morar com a mãe e pegar a bonita. Eu também. Quem não? Ah, mano, eu não desenho mais como eu desenhava antigamente, mas eu acho que tá ficando legal. Cara, eu juro que tá ficando uma bosta, meu. Meu Deus, me deu uma bosta. Mano, quando você for ver, por favor, não me julgue. Eu tive que começar a falar muito feio. Beleza. Aí, calma. O meu tá muito ruim, véi. O Johnny Bravo tem algum símbolo, alguma coisa, véi? Eu não sei. Não, ele é o típico coetorotop. Ele tem uma camisa preta, uma calça jeans e as pernas dele é fininha. Mano, desde criança, véi. Tem que ensinar as crianças as coisas certas, né, cara? Tá, agora acho que tá saindo o Johnny Bravo. Bravo Penas. Eu fiz um braço tão bonito, agora o segundo tá ficando tão ruim. Eu acho que eu acabei. Eu ainda ia botar no esboço, hein? Calma. Ah, não tem mais o que eu fazer. Tá bom, agora eu tenho que fazer o braçola dele. Bem heterotópico, assim. Sabe? Hétero mesmo, sabe? Coisas que héteros fazem. Cara, é muito difícil. Porque ontem eu fiz o desenho do Among Us. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Vai estar na tela um pouquinho, sabe? Acho que o negócio é não ligar pra assim ficar perfeito. Eu vou só fazer o desenho. Ele tem símbolo. Eu vou fazer um JB aqui. Não sei, mano. Ele é o heterotópico mais neutro possível, que eu me lembre. Tá, vou colorir ali pra dar essa vantagem pra você. Nem sei como que eu vou fazer esse negócio, mas vou fazer de qualquer jeito. Tá, tá saindo alguma coisa. Mano, 11 minutos. Fiz o braço e o tronco. Sem condição. Dá pra lembrar, sabe? Dá pra... Você olha assim e fala... Hum... É o Johnny Bravo. Maybe Johnny Bravo. Cara, às vezes acontece sem querer. É completamente sem querer eu desenhar os personagens com um pacotão, mano. Tipo, com um tronco muito grande, que você fala? Não. Decepção pra minha carreira. Tá, mano. Eu vou fazer completamente tosco mesmo. Não vou ficar aqui até amanhã. Caraca. O meu Gui tu pegou um personagem tão difícil de fazer, cara. Escove. Na minha cabeça eu botei ali. Pronto. Eu pintei errado, mas é isso. Acho que eu acabei. Não. Acabei não. Cara, tá me botando pressão psicológica? É isso mesmo? Talvez eu esteja. Tá bom. Tá saindo alguma coisa. Mas ele é um personagem esquisito. Se você desenhar ele mais esquisito, ele fica super esquisito. Ele é o All Might americano. É a única coisa que eu sei dele. Eu não vou pintar tudo dele, não. Porque não precisa também, né? Nossa, tá brabo, tá? Esse Johnny brabo. Tá ignorante. Mano, que tragédia, cara. Eu juro pra você, eu não me orgulho de nada que tá sendo feito nesse vídeo. Mano, tá ficando muito bom esse negócio. Sem meme. Mas porque tá muito feio. O meu tá horrível. Com e sem meme, cara. Não tá nem engraçado. Tá trágico. Desculpa, pequeno Gabriel. Você achou que você seria um bom artista. Falhou miseravelmente. Mas querendo ou não, a culpa é sua também. Ao invés de treinar desenho, você ficou arrumando mil e um hobbies. Parou de desenhar. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que ele usa óculos. Boa, já é um começo. Só vou fazer ele falando a frase incrível dele. Ah, uma frase que ele fala mesmo? Não sei. Ah, ele fala um... Ele fica falando poses de ojo mesmo. Falando... Qual outro personagem ficava fazendo? Ah, tá. Aquele cara de Black Clover também ficava fazendo... Eu escrevi... Miranha do nada. Se não tá bom, vai ter que aceitar sim, porque tá triste a minha situação. O meu Johnny Bravo tá parecendo aquele sato cego do T-Wack. 3, 2, 1 e... Five, mandei. Caraca, o pior que o seu ficou bom, mano. Caraca, o seu ficou muito bom, mano. Caraca, esse eu gostei. O meu ficou muito esquisito. Vai virar meu escravo e fazer meus brinquedos. Pronto, ele já arranjou um gnomo. Caraca, o seu ficou muito bom, mano. Demorei 22 minutos pra fazer isso. A roleta, a roleta, a roleta... Bob Esponja. Quase que foi no Sonic. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Mano, eu não lembro como é o Bob Esponja. Um quadrado. Você já me ajudou muito. Tipo, a calça dele é quadrada. Aí, se você for pensar... Ah, mas tem que fazer tema de Natal. Seria meme demais eu fazer o aniversariante. Ok, ia ser uma boa. Aí o cara vai fazer o Papai Noel achando que é ele que faz aniversário. Como é que é a calça dele mesmo? Ele é tipo o Kira, né? Ele anda de terninho. Mano, eu não sei desse negócio. Tá muito ruim. Eu nem fiz o rosto dele ainda. Tá. O meu tá estupidamente quadrado. Com narigão. Pra mim, Natal é toquinho de Papai Noel. Caraca. Comparado ao... Jory Brava, isso aqui tá muito feio. Quando você pesquisa o Jesus no Google, aparece o Jorge Jesus. Caraca, que paia, mano. Tá, talvez eu tenha esplanado a minha ideia. Mano, agora que eu vi, tá muito desproporcional essa parte aqui da camisa. Credo. Ah, tá muito feio. Nossa, isso aqui não é o Bob Esponja, mano. Isso aqui não é o Bob Esponja. Eu tô sentindo que é muito errado fazer isso. Eu tô fazendo... Nossa, velho, eu não sei fazer fogo. Ah, já entreguei o que eu ia fazer. Ah, eu não sei fazer foguinho. Eu não consegui imaginar o que você ia fazer. Eu acho que eu fiz o contrário. Tenho quase certeza que eu fiz o contrário. Nossa, a boca do meu Bob Esponja ficou parecendo daquele episódio que ele vira... Tá, talvez esse desenho aqui fique bom. Talvez. Meu desenho tá muito ruim. Eu fiz o fogo ao contrário. O Bob Esponja tem que olhar azul? Ou é verde? Azul. Tá, tô quase acabando já. Eu tô quase acabando, mas não sei se tá bem polido, não. Até agora eu tô impressionado que você tá fazendo um esboço, mano. Eu não tô fazendo esboço, é porque é difícil apagar. Vai ficar sem medo. No, tá muito... É ridiculamente horroroso, mas vai ficar assim. Ah, eu vou fazer antipose. Não estou com ânimo. Tá, acabei. Eu acabei. Vemos aqui pessoas com QI negativo. 3, 2, 1 e... Vai. O seu! Que bela é essa daqui, mano? O Bob Esponja de Azul, seu aniversário. Cara, eu jurava que ia ficar melhor, mas... Esquisito. O meu, mano, ficou esquisito. Ele ficou meio torto. Eu até, hein, eu sei lá, só fiz ver com o carvão. Ah, ele botou no fogo debaixo da água. É verdade, a água. Tá, vamos ver o próximo. Girando, girando, girando. Caiu Steven. Steven Universo. Ah, esse aí? Aí eu tô em casa. Mas bem que ele é difícil pra fazer. Nossa, eu nem lembro como é que é o Steven, mano. É, daquele night, tá ligado? Calma, que nem eu sei mais. O olho dele é assim, que eu lembro. É, eu vou fazer ele assim. Por algum motivo, tá muito parecendo o Mario, mano. É, provavelmente você tá desenhando o Mario, não é o Steve? Eu fiz ele com a atentinha, ficou muito legal, sem querer. O que eu tô fazendo? Eu volto isso todos os dias quando eu acordo, cara. Eu não sei desenhar mãos segurando coisas. Essa coisa aqui eu não sei fazer. Vai ficar assim. Só apaga essa partinha aqui. Essa posição ficou muito esquisita. Mas é isso, ó. Que trem esquisito. Eu tô fazendo antipose pra não ter que pensar em pose. E nem perspectiva. Ele fica antipose, não? Ele tem uma pose assim que ele fica antipose. Ele fica tipo estrela, assim. Quase mão pra cima. Eu acho que o Steven tá parecendo que tá mandando um rap. Eu vi pra você que eu fiz o dedão pra baixo. Que eu acabei de fazer também, mas eu apaguei. O que eu tô fazendo, mano? Não sei. Mano, o Steven tá muito bom, mano. Não creio nisso. Tá muito sem contexto, mas é muito bom. Eu estou fazendo o meu antipose porque é mais fácil. Eu sou preguiçoso. Mentira. Esse aqui é o desenho que tá saindo mais rápido. Eu já fiz até as pernas. Cara, eu tô aquecendo o meu desenho. Tá saindo mais rápido e melhor. Tudo que eu gosto de um lado do desenho, eu pego. Reflito. Reflito. Análise. E coloco do outro lado. Agora que eu entendi o do análise. Caramba. Tá, ele tem um negocinho aqui, ó. Nesse aqui, desculpa, Guilherme, mas o meu vai ficar melhor. Só a cabeça. Só. Só falta três detalhes. Eu esqueci de fazer ele na Natalino. Aí a gente releva. Meu, ficou muito esquisito. Eu botei coisas que não precisava. Um, dois. O seu. O seu. O seu marina de Natal ficou muito bom. Você tá doido. Ficou muito bom mesmo. Mano, pra baixo da cabeça eu tava indo bem. Depois. O meu pai ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. O meu... Eu fiz o cara... O meu... O cara recebeu os... O Steve recebeu os biscoitos normal. Amarrou o saco da cabeça. Cadê o discurto, pá? Eu até falei umas coisas mais criativas, mas demora muito. Desenhar o palco. Não, ficou mal. Ficou muito bom, mano. Ficou muito bom.